Você é monstro, tá, galera? Você é nossa garota. Seva, seva, galera. Fala, rapaziada. Todo mundo na paz aí? Tô chegando aqui na Seva de novo, galera. Eu vim na parte da manhã hoje. Peguei umas tilapinhas, como vocês vão ver no vídeo, e tô voltando agora depois do almoço. Pra ver se o peixe tá batendo mais à tarde. Tá bom? Quem não viu a seva que eu fiz, vou deixar aqui em cima aqui. Aí vocês dão uma olhada aí como eu fiz a seva. E nós estamos fazendo a filmagem pra ver se o peixe já encostou. Se tá dando resultado, se não eu vou ter que trocar a seva de lugar. Se tiver, como que nós vamos proceder pra tratar da seva. Beleza? Quantos dias vai demorar? E é isso aí. Vamos lá. Que, se Deus quiser, vai dar bom. Vai dar um vídeo bem legal pra gente. Com muita dica aí pra vocês. Tá? Deixa o seu joinha, o like aí pra nós. Vamos lá. Lá no meio do mato lá, galera. Vamos lá comigo. Lugarzinho chique. Lugarzinho promete, galera. Lá na meia. Tô beirando a lagoa aqui. Mas aqui é tudo fechado. Aqui não tem como. Lagoa velha, hein, galera. Uma lagoa gigante. Num poço que o rio faz aqui. Tem mais de 100 anos aqui, esse pedaço aqui que ele tirava areia. E tem peixe cabeludo aí. Estamos chegando aqui, galera. Onde eu fiz a seva. E aqui que nós vamos pescar. Certo? É aqui, ó. Lugarzinho top, hein. Chique demais. Beleza, rapaziada? Vou ajeitar as coisas aqui. Pra nós pescar aqui no cantinho. E vamos ver se encosta alguma coisa aí. Beleza? Vamos lá. Quando começar as ações eu volto. Aí, galera. Um grãozinho de milho só. Colocou, galera. Nossa, tinha engatado alguma coisa aqui já, rapaziada. Nossa, caramba, moleque. Galera, foi só jogar. Vocês viram, hein. Meu Deus do céu. Já tinha engatado alguma coisa ali. Não sei que peixe que é. Ah, que promete, rapaziada. Aí, estou arrumando a segunda vara. Foi abaixando bem devagarzinho. Nossa, animei, hein. Já animei, galera. E era pesado, hein. Aí, galera. Peguei uma no capim aqui. Pior que foi por fora, galera. Mas é no capim. Coloquei o capim aqui. Lapim. Comedora de milho, galera. Isso aqui é a rendalha, capinzeira. Comedora de milho. Aí, rapaziada. Está encostando. Vai por saco. Primeira tilapinha da serva, rapaziada. Primeira tilapinha da serva, hein. No capimzinho. Era para ser no capim. A bichinha veio aqui. A rendalha já embolou tudo. Aí, galera. Mais uma. Mais uma tilapinha. Ó. Nozolzinho de baixo, hein. Isso aqui foi, ó. Montei a lãzinha aqui. Está encostando ou não está? Aí, galerinha. Mais uma, hein. Isso aqui foi sem isca. Eu coloquei todos os tipos para ver o que vai dar. Beleza? Isso aqui é a tilapia do nilo. Aquela ali era capinzeira, a rendalha. Aí, galerinha. Está aí, não. Acabamos de chegar aqui, ó. Eu não consigo... Olha. Estourou a linha também? Estourou a linha também? Aí, galera. Estou falando para você, ó. Acabamos de chegar, ó. Eu consegui colocar uma vara na água só, Zé. As duas estourou. Aí eu fisguei uma. Galera, aí eu fisguei uma também. A vara está até aqui atrás, ó. Está até aqui, galera. Estourou a linha no milho verde. O Tainan, acabei de falar para ele. Nossa, devia ter ligado a câmera, né? Primeiro, antes de arrumar a vara. Acabou de engatar uma puta bruta aqui. Está uma estourou a linha. E aí, o que vocês acham da ceva, rapaziada? Promete ou não promete? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Aí, vamos tacar o pau, galera. Vamos lá. Vamos lá. O lugarzinho está a filé, ó. Beleza, galera? Não deu nem para fazer. Introdução direito para vocês. Acabamos de chegar, atolou o carro aqui. Desatolamos o carro. Aí, minha mão. Como que está? Mas, beleza. Vamos lá. Milho azedo, galera. Aquele milho azedo. Beleza? Vamos ficar até de noite um pouquinho aí. Vamos lá. Galera! Estourou a linha. Do céu! O tamanho das outras. Eu ia ter que colocar um mutilamento, galera. Galera! Terceira já que foi embora. Estourou a linha. As galera, ó. Estou falando para você. Já foi a terceira. Eu peguei uma. Essa aqui é a segunda. A primeira eu peguei. Não consegui tirar. A câmera estava desligada. Fui tentar ligar a câmera. Acabamos de chegar. Ele teve aquela que o Tainan pegou. Que não conseguiu tirar. Não, 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 não abaixa a vara agora para ver. Deixa a outra. Esqueça a outra. Nossa, que tamanho aí, Zé. Segura, Zé. Aí, galera. Transpornar? Essa bosta aqui deu. Não abaixa a mão. Deixa assim. Nossa, é grande, galera. É gigante. Vou tocar o travalho enroscado aí. Tem nada. Não quer rebente. Segura. Segura que eu vou ir para ajudar. Nossa, é monstra, galera. Tem nada aí, galera. Cuidado aí. Nossa, galera. Não abaixa. Não dá ponta de vara. Não dá ponta de vara. Não dá ponta de vara. Que não se inscreveu, se inscreve no canal. Deixa o seu like. Nossa. Não dá ponta de vara. Não dá. Olha só, Zé. Não dá. Não dá. Esquece. É só o teste. Aí, Zé. Não dá. Eu não vou para a mão, não. Está ficando bem fina, Zé. Vai, Zé. Não, não posso pegar. Está ficando bem fina. Não, Zé. Pega. Está ficando bem fina, caralho. Tira a cabeça dela para fora da água. Vai. Deixa eu ver que eu pego então, né? Vai. Shhh. Vai, não faz barulho. Aí, é. Pega, pega, pega. Tira a cabeça dela para fora da água. Se não tirar ela da água. Enfia o dedo na coela. Nossa, está no alho. Está no alho. Você está doendo. Está no alho. Isso aí, Zé. Ah. Shhh. Estou guardando o burro. Pera aí, daqui, daqui, daqui. Galera. Olha aí. A ceva. A ceva, galera. Ah. Monstra, monstra. Vamos embora, bora, 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 bora. Chega, Zé. Vamos lá. Está aqui, não? Tô. Tá? Tô. Não pode dar conta de morar. Eu peguei uma coisa. Não pode dar conta de morar. Segurar ele e cair. Olha aquela que estourou ali, então. Tem um pacinho de gordo, né? E aí, galerinha. Mais uma. Depende, mas não há essa tamoe da hora, é por aí. Mocê.